Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até R$100,00 de bônus. Link aqui na descrição. Cara, e assim, eu acho muito legal você contar essa história, porque mostra para as pessoas a dificuldade que é para dar mais... Com todo esse contexto, saindo do interior, do estado, ali sozinho... E nunca saindo de volta redonda, tá? Exato. E nunca saindo de volta redonda. Não, então, e aí assim, isso me faz lembrar de uma declaração que eu vi num entreveiro que rolou na época do Mauro César dizendo que você era um cara ingrato e que você só não estava trabalhando em rádios minúsculas do Rio de Janeiro por conta dos conselhos dele. O que você pensa sobre o Mauro César, sobre essa declaração e sobre esse entreveiro? Ele foi resolvido? Não, nunca mais foi resolvido, porque tudo começou... Cara, eu já fui muito amigo do Mauro, de conversar várias coisas. Em relação ao canal dele no YouTube, quando ele começa a ter mais foco no canal dele, quando ele sai da ESPN, conversamos várias vezes, quando ele clica o plano dele de membros do canal, ele me liga, a gente fica quase uma hora, uma hora e pouca no telefone, eu explicando para ele como funciona o plano de membros. Só assim, a gente tinha uma ótima relação, uma ótima relação mesmo. E tudo começa assim, por causa do Textor, cara, assim, a gente tem uma virada de chave, porque ele, se eu não me engano, ele faz uma postagem no Twitter falando das dívidas do Botafogo. Que estava contratando, comprando... Estava chegando um gringo que não ia pagar dívidas e o Botafogo estava feliz, mas eu estava querendo saber se... Era uma coisa assim, falando que o Botafogo não iria pagar dívidas, ia dar calote. E eu fiz um comentário na postagem dele e falei, pô, Mauro, não é assim. Está errado o que você está falando. Cara, ele vai no meu Instagram, fala um monte de coisa, me fala assim, ah, você está querendo aparecer, papapá, e foi, me bloqueou. No Instagram, no WhatsApp. Cara, beleza, aconteceu isso. Aí, eu sou uma pessoa que falo pra caralho. Talvez seja o meu grande defeito. Eu sou uma pessoa que, às vezes, o filtro... Agora está melhorando um pouco a qualidade, né? Mas não tem filtro. É, eu já vi na live você dando uns esculachos nos caras lá que entram pra zoar. É, cara... Eu acho o bico, velho. Cara, eu, às vezes, eu tenho... A minha paciência é um pouco curta em determinados momentos. É meu grande defeito. Mas, cara, é passional pra caralho, é meu jeito. Aí, cara, houve aquela parada dele com o Pedrinho, né? Que ele criticou o Pedrinho na transmissão, papapá, papapá. No jogo da seleção, que o Pedrinho falou do Rafinha, se eu não me engano. Acho que foi mais ou menos isso. Ele falou que ele tinha a obrigação de conhecer, porque o Rafinha jogava na Premier League. É, sim, sim, sim. Foi mais ou menos isso. Aí, eu fui no Twitter, cara, e dei uma sacaneada mesmo. O Rafinha, pra lembrar, o Pedrinho falou que o Rafinha era um grande achado do títico. É. Sendo que o cara jogava na Premier League, é uma cota. É, exatamente. Pedrinho no Moscou. Nessa época, eu jogava no... No... No Leeds, por favor. No Leeds United. Era treinado até pelo Bielsa, né? Bielsa. É. Aí, eu dei uma sacaneada, né? Aí, eu acho que eu postei, vai Pedrinho, vai Pedrinho. Alguma parada assim, cara. É, exatamente isso. Eu postei mais ou menos isso. Alguma parada dessa... Uma provocação. Uma provocação. Dá uma zoada. Aí, cara, ele vai pro Twitter dele e faz essa postagem que ele fez. Cara, primeiramente, assim, eu achei baixa a postagem dele, porque gratidão eu tenho primeiramente a Deus, segundo a minha família, pela criação que me deu, e pelo meu canal pela minha esposa. Porque se não fosse a minha esposa, é, me incentivando a... Para de fazer isso que você faz no Twitter, que você não faz no canal no YouTube. Dá informações no YouTube. No Twitter é só um... Monetiza, né? Não monetiza. E ninguém... Cara, assim, o que eu comecei a fazer no YouTube, ninguém fazia. Eu faço três vídeos por dia. Três vídeos por dia. Talvez seja um dos únicos canais que faz três vídeos por dia. E eu comecei isso no YouTube, ninguém fazia. Vídeos informativos, segmentados. Eu comecei isso. Assim, é... Eu garanto. Você pode pesquisar qualquer canal de 2019, 2020. Ninguém fazia o que eu fazia. E foi isso graças a minha esposa. Eu devo muito a minha esposa. Minha esposa é a melhor companheira do mundo, a melhor parceira do mundo. Te amo. Tô puxando o saco. Ela merece mesmo. Tem que puxar. Porra, porque é assim... É aquele stay. Eu não acredito que... É atrás de um grande homem. Acho que é o lado de um grande homem. E a minha esposa, ela é tudo pra mim em relação à ajuda profissional. A calar minha boca na hora que eu tô exagerando em alguma coisa. Ah, porra, segura aqui. Entendeu? Assim, é... Parceira. Parceira. Parceira pra caralho. Parceira pra caralho. É... E eu... E realmente, Deus, meus pais que me deram a base e minha esposa são as pessoas que eu devo, que eu sou profissionalmente e como homem. Ele vai e escreve isso, cara. Não é que ele escreveu isso. Ah, eu fui e postei. Falei, cara, gratidão até os meus pais, a minha esposa, blá, blá, blá. E se eu não ser de rádio de interior ou não, isso não é demérito pra ninguém. Quantos bons profissionais... Mas, às vezes, não lembro exatamente o que eu escrevi. Foi que eu coloquei isso, cara. E na hora que eu coloquei isso, até o público dele começou a criticar ele. Até o público dele começa a xingar ele. Até o público dele fala, pô, você perdeu a linha. Você, pô, tá menosprezando um cara que é do interior, só porque você é de uma... Grandão, não sei o quê, não sei o quê. Em relação a falar com ele, nunca mais falei com ele. A última vez que ele me citou no Twitter, que me mandaram, que tem dois anos que eu saí do Twitter, não tô mais no Twitter por questões de indicação médica, porque... Caralho, velho. É, porque eu tava ficando muito... Quando o Botafogo vende o Jefinho em 2022, por 10 milhões de euros, eu falei que tinha sido uma grande negociação. E uma gente começou a me xingar no Twitter, falando que tava passando pano, blá, 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 blá. Minha psicóloga falou, sai do Twitter, porque tá fazendo mal pra você, te atrapalha profissionalmente. Eu falei, não, não me atrapalha profissionalmente. Então sai, porque é melhor pra você. Aí o que que eu fiz? Dei meu Twitter pra minha esposa, falei, troca a senha e eu nunca mais vou entrar. Tá assim, não sei qual a senha do meu Twitter, não sei nada. Mas continua lá, deve ter um, sei lá, quantos seguidores, sei lá, mas nunca mais usei. É... Pô, te marquei à toa, então. Não, cara, mas as pessoas vão ver lá, tá lá. Tá lá. Viram, viram. Tá lá, tá lá, segue lá. Aí ele me mencionou no Twitter por causa de uma entrevista que eu fiz com o Robert, que jogou no Fluminense, que teve problemas aí, que era tido como uma das grandes joias do Fluminense, ele foi no meu podcast, e eu perguntei pra ele sobre 2013, né, aquela situação lá do rebaixamento do, não rebaixamento do Fluminense, que ele esteve no jogo contra o Bahia, ele tava no vestiário, foi a primeira vez que ele vai pra uma partida, e eu perguntei pra ele como que reagiu o vestiário do Fluminense, se já sabiam que ia ter alguma tentativa de permanência na Série L, e falou que no vestiário, dirigentes do Fluminense falaram com ele à época que não, relaxa que a gente tem um jeito de ficar na primeira divisão. Esses palavras do próprio... Do próprio Robert. Aí o Mauro César meio que me elogiou, falando assim, ah, podcast é isso, podcast é... Jornalista tem que fazer perguntas mesmo, parabéns pro Thiago Frank, ele até me marcou na época, o pessoal falou, ué, fez as pazes? Falei, não, não briguei com ninguém, cara. Não briguei com ninguém. Tenho um respeito muito grande por ele, tínhamos uma boa amizade sim, ele foi no meu canal, no canal do TF, na época da pandemia, fizemos uma live de quase três horas, torcedor do Botafogo xingando ele pra cacete, porque a torcedora do Botafogo não gosta dele. E, porra, passando ali um meio que um pano pra ele em relação a isso, mas hoje pra mim virou um profissional que... Um profissional, tá lá. Não é um cara que eu... Pô, como eu posso falar pra não ser tão pesado? É um cara que hoje pra mim não fede nem cheiro. Sim, é... Infelizmente é um cara que eu... Tínhamos uma boa relação, mas teve duas atitudes comigo que eu achei totalmente bizarras, assim. Totalmente bizarras e não esperava dele, entendeu? É um cara que eu não esperava uma atitude dessa. Seguimos o relator, né, Felipe? É. Infelizmente. É isso, cara. Também. Nos decepcionamos também. É, a palavra certa é essa. Uma decepção... Se quiser colocar uma... Um corte... Decepção. É. É uma decepção. Pra gente também. É uma decepção. É que sempre foi uma referência na profissão, sempre foi um cara que a gente admira. O cara me citou muito, assim, esses jornaistas que me citaram como informações, ah, o Thiago Franklin e tal, várias vezes ele fez isso, me ajudou muito em relação a isso, né, de colocar meu nome na ESPN, elogiando meu trabalho. Sim. E de como meu canal no YouTube no começo. Porra, isso eu sou gratidão, beleza, muito obrigado. Mas, cara, eu nunca vou fazer nada pra alguém, pra pessoa jogar na cara da pessoa na semana seguinte. Isso é meio feio, né? Isso eu acho que é feio, cara. É outra coisa. A minha criação não me ensinou isso. E que pese também a questão profissional, que você pode ter qualquer opinião profissional sobre qualquer profissional da sua área. Claro. A gente, enfim, você pode gostar, não gostar, etc e tal, mas eu acho que tem condutas ali, éticas, pessoais, que quando ultrapassadas, eu, por exemplo, elimino completamente a minha vida, sabe? E aconteceram também coisas aqui que eu simplesmente... Não, ele me bloqueou, eu bloqueei de volta. Se ele me desbloqueou... Eu não tenho mais a menor... Tem a menor vontade de conversar. Galera fala, pô, convido o Mauro César. Nunca mais eu convido o Mauro César pra participar de qualquer coisa que eu faça na minha vida. Não é só desse podcast. Não, eu não tenho vontade de conversar, porque, assim, o que ele fez, cara, foi feio. Depreciar um cara só porque é do interior, só porque eu trabalhava numa rádio pequena e hoje, graças a Deus, tem um canal grande e graças a ele que eu consegui isso. Não, foi graças a minha família, meu público, principalmente, que compra aquilo tudo que eu faço, que me abraça, que gosta daquilo que eu trabalho diariamente. Então, não amar o César. Pelo amor de Deus.